Olá pessoal e bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e no programa de hoje eu vou passar para vocês 10 dicas de segurança antes de você começar a comprar qualquer tipo de moeda digital, tá ok? Não perca também a principal dica, uma dica super simples, que é a nossa dica bônus, a nossa última dica, dica número, digamos, número 11 de como evitar sites clonados, uma técnica muito simples, mas que pode livrar você de uma tremenda dor de cabeça Não se esqueça também de apoiar o nosso canal, simplesmente curtindo, compartilhando e seguindo os nossos vídeos aqui no YouTube e também no Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso podcast no SoundCloud, vamos lá? É isso aí então pessoal, vamos para 10 dicas básicas de segurança para você antes de começar a comprar ou vender qualquer tipo de moeda digital, vamos lá? Passo número 1, um dos mais importantes é atualize o seu sistema operacional Se você usa o Windows ou o Mac OS X, você tem duas formas de atualizar o seu sistema operacional, tá ok? Se você usa PC ou Mac, vamos lá? O Windows, claro, sempre teve muitas versões anteriores para o seu sistema operacional, então cada versão é um jeito diferente de se atualizar o sistema operacional Coloquei aqui até o Windows Millenium, foi a pior versão de todas do Windows, para quem lembra dele, para quem teve ele, sabe do que eu estou falando, tá ok? No Windows você tem que ir ali no painel de controle e fazer a atualização do seu sistema Windows No Windows, no Windows 8 e 10 você tem essa tela aqui, que é a tela da direita, tá ok? Ou também você pode usar o Windows Update, que é um dos ícones também ali no painel de controle Lembrando também, alguns programas podem não funcionar na versão nova Ou seja, se você tem um programa específico ou de contabilidade, de edição de áudio, de vídeo Ele talvez só vá funcionar com aquela versão do Windows Talvez se você fizer o update, você vai perder a funcionalidade desse programa Mas por que é importante? Aquele vírus, aquele ransomware que teve algumas semanas atrás Ele infectou, na maioria dos casos, PCs que ainda estavam rodando Windows XP Por isso que é muito importante você atualizar o seu Windows para a versão mais nova Sempre tem atualizações ocorrendo no sistema operacional da Microsoft Toda semana, ou mês, ou ano, o que seja Isso é para a sua segurança, tá ok? E claro, na versão do OS X do Macintosh, você só precisa abrir ali a sua loja O seu aplicativo da App Store e clicar ali Update Ou então atualizar o sistema operacional e outros pacotes de segurança também Ok? Muito importante isso, não se esqueça Dica número 2 Dica número 2 aqui, atualize o seu navegador, pessoal Eu, particularmente, só uso o Safari Que é disponível somente no OS X, no Macintosh E também uso o Google Chrome, que é excelente, acho muito bom O Edge e o Firefox, eu passo muito longe deles O Opera também é muito bacana, mas eu já estou acostumado com esses dois Mas sempre verifique que a sua atualização do seu navegador É a última que existe também Existem muitos golpes de clonagem de sites Que podem se instalar através do seu navegador desatualizado, tá ok? Outra dica também, incluída aqui nessa dica número 2 Sempre acesse qualquer tipo de site no modo privado Que é o Private Browsing, tá ok? Por que isso? Isso retém com que essas empresas possam rastrear aonde você está indo E outras séries de funções de segurança também Sempre que possível, use o modo privado ou Private Browsing, tá ok? E uma dica aqui, muita gente tem instalado no computador Esse programa aqui, desse ícone aqui, que é o Chromium O Chromium nada mais é do que um vírus, tá ok? Ele é uma cópia clonada de malware do Chrome Ele é o Chromium Então se você tem ele instalado no seu computador Primeiro que vai ser uma dificuldade só Isso aqui é só para quem tem o Windows, tá ok? É uma dificuldade só remover esse programa aqui Mas dá uma olhadinha aí Se você tiver esse ícone azul do Chrome Não é o Chrome, você está rodando o Chromium Que é um vírus que na verdade é um malware Que instala esse navegador clonado Que na verdade só rouba as suas informações Dica número 3 Digite o site desejado Evite clicar em links via e-mail Você está ali vendo o seu e-mail Acaba de receber ali um PDF anexado O e-mail do seu banco Dizendo que você está devendo 100 mil reais Ou uma cobrança de conta Ou o seu nome está em protesto Ou a Polícia Federal está atrás de você Tudo mentira, tá ok pessoal? Talvez a Polícia Federal esteja atrás de você mesmo Mas aí eu não sei E com certeza eles não vão te mandar um e-mail Se eles estiverem atrás de você, tá ok? Esses são formas de e-mail Que o pessoal usa para atingir a sua atenção Diretamente para que você abra o seu e-mail E clique Então tome muito cuidado em clicar em links Que você recebe de e-mail Ou de páginas que você não frequenta Sempre verifique também Se você tem ali no seu navegador Esse cadinhadinho verde Que é nada mais, nada menos Do que a autenticação do Google Dizendo que esse é um site legítimo, tá ok? Então sempre verifique se você tem Esse cadinhadinho verde Quando você acessa uma página E mais uma vez lembrando Que ninguém dá nada de grátis na internet Muito menos o governo da China Tá ok? Existem muitos rumores aí Acontecendo de moedas grátis Isso aí, olha pessoal É só para você acessar site Para você clicar em conteúdo Que talvez vai instalar uma malware No seu computador Ou para você fazer um cadastro Que seja lá o que os caras Saiba lá o que os caras vão fazer Com as suas informações Tá ok? Então tome muito cuidado com isso Digite o site desejado E evite clicar em links via e-mail Dica número 4 Cuidado ao fazer cadastros Cuidado ao fazer cadastros A maioria dos sistemas Para reativar a sua senha São sites que vão perguntar Para você alguma informação legítima Por exemplo Você tem uma conta legítima Num site Que você tem essas informações Eles vão pedir para você Verificar as suas informações Como RG, CPF Ou cadastro único Sei lá que cadastro que é esse Tá ok? Ou aquelas perguntas Então Você fazendo muitos cadastros Em sites que não são confiáveis Você está passando essas informações Para qualquer pessoa Ou seja Com o tempo Essa pessoa pode Ajuntar toda essa sua informação De CPF A RG Nome do meio Nome da mãe Nome do pai Nome do cachorro E se aquela pessoa Sabe o seu e-mail de verdade Ela pode através do Google Do Outlook Seja lá qual for Dizer que perdeu a senha Esses sites vão automaticamente Perguntar essas informações Importantes Legítimas Para essa pessoa E se essa pessoa Já tem ali O seu acesso Ao seu RG Ao seu CPF Ao seu nome Sobrenome Nome do meio Nome da mãe Cor favorita E tudo mais Vai ser muito simples Para essa pessoa Enganar o site E é claro Acessar o seu e-mail De verdade Ou a sua conta do banco Ou seja lá Qual for o site Lembrando É praticamente impossível Hackear Ou enganar o computador Mas é muito fácil Enganar a pessoa Que está operando O computador Então cuidado com isso Dica número 5 Nunca atualize um programa De vídeo Só para assistir um vídeo Pois é Existem muitos vírus Instalado diretamente No Flash Player Ou seja Você vai ali Numa página Onde tem um vídeo Você clica Para começar o vídeo Aí aparecem aqui Esses avisos Antes de você começar O vídeo Você tem que fazer A atualização Do Flash Player Talvez você tenha Que fazer essa atualização Mas não clique Ali Naquele link Tá ok Vá no próprio site Da Adobe E instale O Flash Player Diretamente você Não clique nesse link Ou não clique no link Ou no arquivo Que é baixado Automaticamente Às vezes você acessa Essas páginas Que tem um vídeo Para passar Ele automaticamente Já começa A baixar O arquivo executável Ou o exe Para PC Ou DMG Para Mac Tá ok Não abra esses arquivos Não instale esses arquivos Se você tem que fazer A atualização Do seu Flash Player Vá diretamente No site da Adobe E faça a atualização Através do site Tá ok Dica número 6 Evite sites De conteúdo De gente grande Ah Você sabe muito bem Do que eu estou falando Fica tranquilo Que todo mundo Acesse esses sites Eu também Já acessei muito Lembra Você tem ali O X-Video Tem ali A TV 5 contra 1 Para quem é um bom entendedor Saiba do que eu estou falando Cuidado com esses sites Não esses dois específicos Mas qualquer site De conteúdo Gente grande Isso é uma porta de entrada De doenças Transmissíveis Via computador Tá ok Então tem que tomar muito cuidado Uma dica que você pode fazer É uma dica que eu dou Que você pode fazer É crie um login Específico No seu computador Mesmo assim Não ajuda muito Mas ajuda Você pode criar um login Específico No seu computador Como usuário Só para acessar Esse tipo de site Vai ajudar um pouquinho Mas pelo menos Não é 100% garantido Mas ajuda um pouquinho Tá ok Dica número 7 Depois de comprar A sua moeda digital Coloque ali Uma carteira pessoal Criptografada Se você compra A sua moeda digital No seu site de preferência No Brasil Existem várias Casas Casas De câmbio Legítimas Que vendem moeda digital Que são excelentes Como a COIBR Que eu já fiz a entrevista Com o Rossello Aqui Tem a Foxbit Que é excelente também Eles tem um serviço De atenção ao cliente Muito bom Eu já tive um problema lá Com a minha conta bancária Em questão de minutos O pessoal da Foxbit Acabou resolvendo o meu problema Tem o mercado Bitcoin Tem a Brasilia X Também São casas de câmbio Legítimas Com CNPJ E tudo mais Tá ok Exemplos Que é o seguinte É muito difícil Ser hackeado Através do blockchain É muito difícil Até hoje Não existe nenhum argumento Que um blockchain Do Bitcoin Ou de qualquer outra moeda digital Foi hackeado Mas é muito fácil Hackear essas casas De câmbio É possível Como é o caso Da MTGOX Que foi hackeada E perdeu ali Se eu não me engano 450 mil bitcoins A BitHub Na Coreia Que foi hackeada Também ultimamente E eu coloquei aqui O caso da ShapeShift A ShapeShift Não foi hackeada Externamente Mas teve um caso De hacke Que na verdade Um próprio funcionário Que estava lá dentro Instalou uma malware E acabou roubando Algumas moedas Dos usuários Da ShapeShift Ok Ou seja É muito fácil Ou na verdade É mais fácil Hackear uma casa De câmbio Se as suas moedas Estão lá Do que a sua própria Carteira No seu computador É claro Se o seu computador É um computador Que está com um sistema Operacional atualizado E também Com muitas dicas De segurança Ok Então tome cuidado Com isso também Dica número 8 Use senhas seguras Ou seja Aquela senha ali Você escreve a senha E a moto está no post-it ali E cola do lado Da tela do computador Não serve para nada Ok Não faça esse erro aqui Ou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou aqui Uma lista de senhas Aqui Piores senhas do mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Keyvert ABC 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 Até o 9 1, 1, 1 I love you Ok Essas senhas assim pessoal São as senhas básicas Existem programas De computador Que rodam Essas senhas Automaticamente No login ali Tentando Desbloquear Se você tem uma senha Fácil assim Você está correndo risco De perder O seu dinheiro Se você quer ser O seu banco E a responsabilidade De guardar O seu dinheiro É sua Você tem que ter Muito cuidado Um exemplo De uma senha Boa É isso daqui Como está aqui embaixo Está vendo Você tem número Você tem letra minúscula Você tem letra maiúscula Você tem número Mais letra maiúscula Letra minúscula Misturado com maiúscula E símbolo E tudo pelo menos Uns 20 caracteres Isso aqui é o exemplo De uma senha Bacana Também não vai usar Essa aqui Que eu inventei Como exemplo aqui Tá ok Lembre-se Usem senhas seguras Dica número 9 Saia das suas contas Das suas carteiras Tá ok Muito importante Terminou de usar O site do banco Terminou de usar O e-mail Terminou de usar A sua carteira Ali na sua casa de câmbio Clique no log off Log out Exit Encerrar Ou seja lá o que for Mas saia do site Isso é muito importante Porque existem Bots que possam Rastrear o seu Web browser O seu navegador E se você estiver Logado Ainda É possível A pessoa ter um acesso Muito rápido A sua conta Então tome muito cuidado Com isso Sempre sai das suas contas Ou carteiras Dica número 10 Se você vai fazer Qualquer tipo de transação Ou abrir a sua carteira Mesmo estando no seu laptop Jamais use Redes de Wi-Fi Pública Tá ok Muito importante Isso pessoal Ah mas eu estou aqui Na casa Aqui O vizinho aqui Tem um vizinho mané Que deixou A rede de Wi-Fi Dele ali aberta O Wi-Fi é de graça Cuidado Você não sabe O que esse vizinho mané Possa ter ali Na casa dele Talvez um programa De captura de pacotes Através do modem dele Onde ele está Capturando todas As informações Que passa através De sua rede Um programa Muito simples De capturar Somente As teclas Ou quais Teclas Foi pressionada No teclado E a pessoa Pode descobrir Qualquer tipo De senha Que você usa Então jamais Use redes públicas De Wi-Fi E se você tem Uma rede de Wi-Fi Na sua casa Coloque uma senha Nela também Isso é muito importante A maior quantidade De senhas Roubadas Hoje É através De redes públicas Ou redes grátis De Wi-Fi Dica número 11 Ou a dica Bônus Que eu falei No comecinho Do programa Pessoal É super simples Para evitar Que você Caia em um site Clonado O site É exatamente Igual Ao que você Acessa Ou o seu site Do banco Ou o site Da sua casa De câmbio De moeda digital Ou o site Para baixar A carteira Que vai pedir Ali A sua senha Ok E o seu login Como você pode saber Se um site É clonado O jeito de você Enganar um site Clonado É muito simples Toda vez que você Vai entrar num site Mesmo sabendo Que esse site É legítimo A primeira vez Que você for Digitar a sua senha Digite a sua senha Propositalmente Errada Por que? Se o site É legítimo Você sabe Que você Está digitando A sua senha Errada E o site Legítimo Também sabe Que você Está digitando A sua senha Errada Ou seja O site Legítimo Vai dizer Não, não Essa sua senha Está errada Legal Você sabe Que esse site É de verdade Se o site É um site Clonado Qualquer senha Que você Colocar lá O site Vai aceitar Porque ele não Sabe se a sua senha É de verdade Ou não Mas ele só Está querendo roubar A sua senha Ou seja A próxima página Vai ser uma página Parecida Clonada Com um site De verdade Ou na verdade Vai te dar ali Que estamos Em manutenção No momento Volte mais tarde Ou seja Isso já foi o suficiente Para aquele site Clonado Roubar a sua senha Mas Se você Pela primeira vez Já digitou A sua senha Errada Sabendo que A sua senha É errada O site Tem que Automaticamente Não aceitar Se você Digita a sua senha Errada E o site Dá a informação Tipo Ah, ok Estamos em manutenção Ou Volte mais tarde Ou você Entra Inclusive No site Porque a primeira Ou a segunda Página dele Vão ser também Páginas clonadas Igualzinho Você sabe Que esse site Pode ser um site Clonado Então muito cuidado Com isso Essa é uma dica Bem simples Mas pode te salvar De muita dor De cabeça Ok, pessoal? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Das nossas dicas Aqui de segurança Dica simples Dica básica Mas tudo que você Precisa saber Para começar A comprar E vender Moeda digital Mais uma vez Não se esqueça De curtir E compartilhar Os nossos vídeos Em suas mídias sociais Essa é a melhor Fórmula que você tem De apoiar O Dash Dinheiro Digital Eu sou o Rodrigo Digital Até o próximo programa Tchau Você pode apoiar O nosso canal Simplesmente Curtindo Seguindo E também Compartilhando Os nossos vídeos Siga a Dash Dinheiro Digital Também no Facebook Twitter Instagram O nosso podcast No Soundcloud E também no Steemit Temos um grupo No Telegram E também no WhatsApp A descrição Está no link abaixo Você também pode Apoiar o canal Dash Dinheiro Digital Financeiramente Usando o código QR No final deste vídeo E não perca Também os outros vídeos Que temos disponível Na nossa página Mais uma vez Eu sou o Rodrigo Digital Muito obrigado Até a próxima Tchau